Todas as emoções de Divertidamente odeiam a raiva E agora ele está triste e não sabe o que vai fazer Então eu tenho que tentar ajudar ele a se desculpar com suas emoções Ai cara, sempre dói cair aqui na mente do Jack A gente já tá cansado de você É isso aí, raiva, nós te odiamos É, a gente não aguenta mais você fazendo as suas coisas É mesmo, você é nojento, essa sua raiva toda é nojenta Como é que é? Faz a sua essencial também Na verdade não, você só complica com a gente, raiva Você só tá aqui de raiva, já basta, ninguém aguenta mais É, tem razão, e eu acho que agora você deveria dar uma saída daqui Deixar tudo por conta da gente É mesmo Como é que é? Deixa eu te autorizar, queridinho Nós te odiamos e nós estamos te expulsando dos Divertidamente's agora É isso aí, vai embora, vai, ninguém te aguenta mais Ah é? Tá certo então, eu vou pegar minhas coisas e eu vou embora Ei, o que aconteceu aqui? Galera, o que foi que vocês fizeram? Ai Speed, é que você não tá sabendo das coisas ultimamente, né? Ah não, mas parece que vocês tiveram uma briga muito feia com a raiva, vocês não odeiam ele de verdade, não é mesmo? Ah, a gente odeia sim, ele me deixou bastante triste É mesmo, ele só complica as coisas, pediu essa raiva e ele briga com a gente direto, nós não aguentar mais É, tem razão, a última vez mesmo foi a pior de todas A última vez? O que aconteceu? É que tipo, o Jack tava passando por uma situação complicada e tudo mais Só que a gente precisava resolver algumas coisas, tinha umas mentes embaralhadas e algo assim A gente deixou ele um segundo aqui e ele causou um caos com o Jack Sem falar que ele sempre empurra a gente pra tomar o controle e não deixa a gente fazer o nosso trabalho O que? É sério isso? Ai, mas é claro, isso é nojento E sem falar que ele fica gritando no nosso ouvido o tempo todo, dando ataque de raiva, ninguém aguenta mais É, uma vez ele até deixou quebrar o nosso, sem querer O que? Ai, eu não acredito nisso Ai cara, tá bom, olha só galera, vocês têm que aguentar, tá bom? Afinal, ele é uma emoção, ele é a emoção da raiva Ah, mas o que é que pode sobreviver sem a emoção da raiva? Eu acho que vai ser até melhor, não é gente? É verdade É, isso aí, é verdade Raiva não é bom pra ninguém, Speed Ai, é sério Ai, tá bom, vocês podem ficar aí, eu vou ali atrás da raiva, já volto Ai cara Ai, onde será que está a raiva? Aqui no parco da lava ele não está Raiva, ei, aonde você está, alô? E aí Ai, 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 ai Eu acho que é tão difícil Raiva, o que você tá fazendo aí? É, eu não tô fazendo nada, me deixe em paz Ah, pera aí, você tá chorando? Tô chorando o quê? Ai, ai Não, longe de mim, cara É que eu fiquei preocupado com você E eu decidi vir pra saber como você está Eu tô ótimo Eu tô ótimo Eu só tô conseguindo derrubar essas cartas Como é que é impossível Porque essa aqui é a mente do Jack Dificilmente esse castelo de cartas iria cair Faz sentido Mas você quer Cara, eu quero saber como você está Você quer me ajuda? Ajuda? Tudo bem, tenta me empurrar de um lado Não, não é ajuda Pra derrubar o castelo de cartas Então eu não quero ajuda de nada Não, eu ainda ia te ajudar Voltar a ser um de vestida mente Até porque Eu ia querer voltar Porque talvez você tenha sido expulso de lá Expulso de lá não Eu decidi fazer carreira só É isso Aham Pois não era o que parece Pois eu ouvi tudo Você ouvi tudo, né? É, claramente Você tá precisando da minha ajuda Olha só Eu vou te ajudar Mas você vai ter que colaborar, tá bom? É, tá bom Posso tentar Depende Porque eu sou raiva Não posso fazer insulto também Olha só Eu tava pensando em você pedir desculpa Para as emoções É, não vai rolar não É, o quê? Mas por quê? Você vê alguém com raiva Pedir desculpa? É, claramente Mas tem a primeira vez para tudo A primeira vez para tudo Bora aceitar Que eu não vou conseguir voltar Eu vou ficar sem rumo Eu sou uma emoção largada Eu não tenho mais nada para fazer na vida É, você não tem mais nada para fazer na vida Porque você não quer Oh, me respeita Eu tô com raiva Eu sei Logicamente Você vai estar com raiva 100% das vezes Mas Olha só Eu estou aqui para te ajudar Você precisa só Pelo menos me escutar Você tem que pedir desculpa para os outros Porque a sua conduta até aqui Está vergonhosamente Terrível Assim Você é agressivo Você responde mal aos outros Você vive brigando Gritando no ouvido dos outros Ninguém Ninguém tem ouvido de penico não, meu senhor O meu ouvido não é penico Essa raiva Eu nasci para reclamar E destruir Por sinal Vou destruir alguma outra coisa Que essas caras estão infelizes Que terem se dar Ai, 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 ai Que focaria de nada É Parece Que você não quer realmente Voltar ao controle Das emoções do Jack, né Eu acho que o Jack vai ficar sem raiva Para todos sempre mesmo Não, não pode Se eu não voltar para lá Vou ser esquecido Não foi esquecido Eu vou subir para sempre Não vai tocar e vai É o único lugar que eu me sinto feliz É Então parece que você deve me acompanhar Porque olha só Vem aqui comigo Vem aqui comigo Caso você não se desculpar com as emoções Sabe qual é o seu destino? É ali, ó Tá vendo? Tá vendo? Não, não, não O esquecimento Não, não Não quero ir para lá Não quero ir para lá Ah, é? Então se você não quer ir para lá E quer voltar Para o controle das emoções do Jack É melhor você vir comigo, tá bom? Ah, tá bom Olha, Raiva Pelo que eu fiquei sabendo O medo está aqui dentro Então Você já sabe, né? É Eu vou lá dentro e bater nele Não, claramente que não Você não vai bater nele Ah, tá bom Então eu vou lá dentro E grito muito com ele Não, você não vai gritar com ele, cara Ah, então eu não sei o que eu vim fazer aqui Ah, você vai lá dentro E vai pedir desculpas para ele E ele tem isso? O que? Ele tem essa bagulha Esse negócio que você pediu É desculpas Você vai se desculpar com ele Por tudo que você já fez Eu acho que eu jamais der Não vou, não Você vai sim E agora Vai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, tá, tá, tá Vai lá Ah, Raiva 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 Você está fazendo aqui, hein? É, eu estava aqui me escondendo Esse local aqui é vazio Não tem ninguém Mas você me encontrou É, encontrei Parabéns com você É que eu Eu tive um negócio potente para falar que eu tive Ah Ah, o que é? É que eu queria pedir É, uma Que ele pedia Ah, mas o que? Uma torradeira Você tem uma torradeira aí? Me dá Me dá Me dá Me dá Por que que eu teria uma torradeira comigo? É, é que não era torradeira que eu queria Eu queria pedir Pedir? Pedir o que? Describilador Describilador? É, uma torradeira que me dá Não, eu não tenho raiva Ah, então É, é que eu não queria me cibilar Não, na verdade Nunca quis Eu só queria pedir algo de você Eu queria pedir Pedir o que? Eu queria que você Lutasse comigo Vai bater Eu vou bater em você Não, não, não Eu não quero lutar com você Ah, então dá Eu tento acertar Vem cá Só um momentinho aqui Oi, raiva Eu não acredito nisso Você não sabe pedir desculpas O que é isso? O que é isso? O que? É você te desculpar Por uma coisa ruim Que você fez Ih, vai dar certo não É melhor desistir Ah é? Então parece que você Não vai ser mais A emoção da raiva do Jack Parece que o Jack Não vai ter mais raiva Para nunca mais Não, não, não Ele precisa bater nas pessoas Não pode fazer isso Tá, como é que faz Esse negócio aí? Me siga Bom, tá Então vamos lá Começa Repete comigo Dez Dez Culpas Onze Não 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 Vai Dez Dez Culpas Ah, culpas Isso Agora vai falar tudo junto Desculpas Não Fala Desculpas Des 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 Desculpa Ah Isso aí Olha só Você conseguiu É só isso É Você vai chegar Que coisa benção Coisa benção Coisa benção por quê? É você Porque só a palavrinha Desculpa Desculpa Eu não vou fazer isso não Claro que você vai Até mais Porque se você não fizer isso Os divertidamente Não vão te aceitar de volta Eles vão pensar Que você nunca mudou Então Você vai ficar aí Coitado Tentando derrubar O castelo de cartas Para sempre Não, eu não quero derrubar Aquele negócio Estou muito chato Ah, é? Então vai lá Desculpa Pede, né? Isso Pede desculpas Para o medo Vai lá Tá bom Ah, que foi Raiva Você voltou O que que é? E o que que o espete Tá fazendo ali atrás? É Ele tá vigiando É, eu tô vigiando Aham Ah, tá Obrigado Você me dá um pouquinho De... Um pouquinho de quem? Raiva É açúcar Não, Raiva Desculpa Desculpas Desculpa É Ah, o que? Ah Ah, tá bom É, eu vim pedir desculpa Hã? Peraí Pedi desculpas? É Eu vim pedir desculpa Pelo que eu fiz Realmente não quis fazer por mal Você sabe que eu sou raiva E geralmente eu tô sempre pistola Mas Não era pra eu descontar em vocês Até porque eu só tenho que fazer o meu trabalho Não descontar de tudo que eu tenho em vocês Ah, Raiva Desculpa Ah, mas é claro Você tá desculpado Eu tô desculpado Ah, eu vou voltar pro trabalho Let's go Ah, mas peraí O que é? Já pedi desculpa É Você te desculpou comigo Mas Ainda tem Alegria A nojinho E a tristeza Pra você se desculpar com elas Ah, não Muita gente Já não basta só pedir pra você, não? Claramente não Você tem que pedir desculpa Pra todo mundo Ah, meu Deus do céu É o pior do que eu tava pensando Ah, tá bom então Eu vou tentar procurar elas e ver isso daí Ah, embora Ah, que é difícil Ah, nunca é fácil Tá bom Se você quiser voltar a ser a emoção da raiva do Jack Você tem que fazer por onde Mas você já conseguiu um grande avanço Você pediu desculpas pro medo, cara É É, mas ainda faltam três Por que muita gente assim? Ah Ah, eu já não sei, né? Mas Parece que Todas elas Estão lá em cima Ah Tá bom então Vamos tentar matar três com ele Na casa de andada só Então Isso aí Então próxima Parada Sala de controles Então meninas Eu acabei encontrando a raiva Vagando aí Pela mente do Jack E tudo mais E então Eu Conversei com ele Ele queria ter uma Palavrinha com vocês Não, 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 não Sem palavrinha aqui A gente já não tá negotando Que você tá conversando com aquele cara Ai Isso mesmo A raiva é nojenta E você está se tornando nojento Igual eles, Pig O quê? Ai, não acredito que você foi com ele Isso me deixou muito triste Ei Calma lá Eu só tô tentando resolver A intriga que vocês têm Entre as emoções, tá bom? Agora Ele pode falar com vocês Ou vocês nem vão dar a chance Dele Dele falar com vocês Ah Tá Vamos tentar deixar ele se explicado Por que disso tudo Mas eu já te garanto Que ele não vai conseguir fazer nada Ai Ótimo Tá bom, tá bom É O raiva Pode vir Você vai me gritar não Eu não tenho ouvido De Felipe não Não tô dizendo Olha aí Já começou É É mesmo Essa atitude dele Dá nojo O quê? É, é, é Raiva Você tem que melhorar isso aí Tá bom Olha só Agora chegou o momento Você vai ter que pedir desculpas Para elas Tá bom Então você sabe como nós Saiamos, né? É A mesma coisa do medo, não é? Isso aí, cara A mesma coisa Ah, tá Beleza Isso É, é claro Sem bater Ah, tá bom Ah Oi, meninas Eu Eu vim aqui Pedir uma coisa Ai, lá vem Já começou pedindo coisas Eu sabia Ai, nojento Não, não, não Calma, calma Não É nada assim Físico Algo assim, não Eu só queria pedir Para vocês Ah Despacho É, isso Hã? O quê? Tá querendo tirar a gente daqui? Ah, eu não acredito Eu vou ser despachada É sério isso? Agora você tá pedindo Despacho da gente Da mente do Jack? Oi, o Speed que me ensinou Oi, o Speed Você tá me ensinando errado O quê? Não, não, não Pera aí, meninas Pera aí Ele acabou falando errado Tá bom É, vem cá Vem pra cá Ele é tão preciso Me bater Olha só Você falou errado Ué Você que falou que era isso Era despacho Não Não é essa a palavra, cara É despejo Muito menos despejo Você sabe o que significa despejo? Ah Não era o negócio que eu tinha falado pro Pedro Agora há pouco? Não Você tinha pedido desculpas Ah Por que passam tudo parecida? Ai, a culpa é sua Ai, agora olha só É, aí a culpa é sua mesmo Ó Fala aí comigo Desculpas Ué Mas eu não fiz nada contra você Não Eu tô te ensinando a falar, né Ô ameba Ah, tá Desculpa É isso? Ah É, olha Você saiu muito bem agora, hein Cara Fiz a mesma coisa com medo É Você errou Então vai lá Vai, 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 vai Tá bom Ai, ai, vem Cuidado Ai, você querer Ah, meninas Depois a gente me conserta ali Mas É o seguinte Eu me pedi pra vocês Ai, vai Ai, vai Eu me pedi desculpa Ah Ele pediu desculpa É Você pode repetir É, repete Meninas Vocês ouviram isso? E hoje é que ele disse desculpa Ele A raiva Pediu desculpa Eu fiz errado de novo Eu fiz errado de novo Não Isso foi bem certo Nossa Como eu tô feliz por isso Você mudou Eu Eu mudei É Mas Será Que nós devemos Te perdoar Olha Nunca na minha vida Eu pensei Que escutaria a raiva Pedindo desculpas Ainda mais Por algo Que ele mesmo fez A raiva É Isso aí Ouve o que a tristeza Tá dizendo É Eu acho que eu concordo Com eles É Por mim A gente deveria Perdoar E dar mais uma chance Pra raiva Até porque A gente tem que ser Unidos Mas eu não sei Será que eu deveria Perdoá-lo Eu já pedi desculpa Quer que eu peça Quantas vezes Desculpa 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 É E não foi tão difícil Assim Então eu já posso Voltar pro comando A gente pode trabalhar Juntos de volta Nada disso Eu tenho que compensar O tempo perdido Então tá na hora Do Jack queimar A vila inteira Como é que é O que? Pera aí Como é que é? Tem muita raiva acumulada Ai você não mudou nada Né? Oh meninas Vamos dar um jeito nele Pra ele aprender Vamos dar um jeito Agora a gente desculpa Vamos lá meninas Não pera aí Mas eu pedi desculpa Eu não posso bater Desculpa É não adianta mais não A gente vai dar um jeito Com você É raiva Dessa vez Não tem nem como Te ajudar